Toca no bike é gol, hoje nóis tá no comando do show Camisa descarrega o time no meu peito Reflexo perfeito da perfeita intervenção Me perdoa, fiz algo que cê não queria E essa é a minha maneira de ser ser campeão Não sou o Ray Potter, então eu sou o bruxo De todo time que passei, deixei uma história minha De abaixo da média, hoje é a cidade do X Fizemos essa mágica sem usar varinha Toca no bike é gol, hoje nóis tá no comando do show Toca no bike é gol, hoje nóis tá no comando do show Toca no bike é gol, hoje nóis tá no comando do show Toca no bike é gol, toca no bike é gol Na jogada, nóis em brasa Trás a dose de Royal Salud Feiticeira mexeu comigo Troca em cogumelo, chama de Mario Guarqueiro no meu íglu Saio do 08-3 que foi fazer meu nome Tem grana igual pro ximalone Poder dar pro meu sobrinho um drone e tirar os menor da fome Já tive medo da morte Hoje nego vai falar que é sorte Sabe que o chamate tá na porte Sabe que o R10 é o corte Enquanto eu puder eu sei que eu vou sonhar Enquanto eu sonhar vou tentar conquistar Desde que eu vou buscar 2021 é macha e nóis tá sussurro Pra você só aparenta ser mais um dia comum É cash company bem trajado eu tô na onda É revoada com as malandras na maçã maroma Coloca a Juliette pra ficar mais bonitão E o Rolex vai mostrar que hoje não tem condição Antes não tinha nada e hoje passa a ter Sou favelado vindo em baixo do topo e no poder Deus abençoou O mudão girou O que não dava nada não botava fé no corre Hoje fica admirado de ver onde nós chegou Deus abençoou O mudão girou O que não dava nada não botava fé no corre Hoje fica admirado Joguei as cartas na mesa Me tornei um campeão Sonhei tanto com a riqueza Hoje tô contando cifrão Se a tatua é de ladrão Faz o corre é louco no ciganajão Hoje ela... Ai! Ei! Não sou balão Vai na fuma Tô vivendo do meu sonho e eles querendo atrasar Girar meu mundão Hoje elas quer cola Vou levar pro meu QG Sofre o balão Vai na fuma Tô vivendo do meu sonho e eles querendo atrasar Girar meu mundão Não elas quer sentar Vou levar pro meu QG Toca no parque é go O noite nós tá no fulano do show Toca no parque é go Hoje nós tá no fulano do show Toca no parque é go Hoje nós tá no fulano do show Toca no parque é go Não me dava nada e hoje quer colar Acabei de cobrar uma casa Não me dava nada e hoje quer colar Não me dava nada e hoje quer colar Acabei de cobrar uma casa lá no Guarujá Ela quer colar, anda no meu jovem Esqueci meu jovem Esqueci meu jovem Lançou o sol também, pai? Finalzinho? Entrei no game, fiz mais um show Deixa que mate, cês lembra de mim Olhar os maldosos me invejou Almejando tudo que eu consegui Pra continuar... Ixi, qual foi o bicho aí, tio? Cê sabia que o bicho ia acabar porque não voltou Não, nós vai de novo Consegue, pô, fazer uma voz aí, Kevin? Qual a chance, pai? Finalizar? Fica sabendo que cê é bom de rima, pai Na hora, e aí? Vai, para aí Ué, consegue, pai? Consegue? Já pensou já, pai? Já viria melhor nas rima, hein, mano? Entrei no game, fiz mais um show Deixa que mate, cês lembra de mim Olhares maldosos me invejou Almejando tudo que eu consegui Pra continuar, vir ressaltar, tô bem vestido Pra te relembrar que foi tudo mal entendido Cê deixa passar, vocês me tiram como lixo Cheguei pra ficar, pois tô vantoso perdido Sei lá, fiz por amor Não tô querendo amor e sempre foi assim Quem conheceu a dores Escolheu não, mas fica perto de mim Provei outros sabores A vida sempre é lavada com gin Esqueci os rumores Ninguém ganha nada falando de mim Toca no parque é gol Hoje nós tá no comando do show Toca no parque é gol Hoje nós tá no comando do show Toca no parque é gol Hoje nós tá no comando do show Toca no parque é gol Toca no parque é gol Hoje nós tá no comando do show Toca a bola pra cá Respeito o rei Ronaldinho Eu vou no sapatinho Mero mil de Neymar Hoje eu tô te mandando Grita o ar que eu vou jogando Cada vez, cada gol que eu faço Cada celebrão é pedalando Hoje eu vou cortando E vou sambando Comemorando logo o meu gol Se o Carlinhos vim É três chapéus Tá procurando o meu flow Hoje tá tranquilo Eu te mando esse papo Porque o Kevin ele tem o dom Olha eu tô aqui na maçã Maromba e o Toguro gravando o refrão Gravo o refrão porque o moleque é bom Gravo o refrão porque oi vem de Deus Oi tá tranquilo que eu tô te falando Moleque é zico o moleque não é ateu O moleque ama e é de Jesus Tá tranquilo que eu vou te mandar Chega pesado Eu toco a bola Do Ronaldinho vai pro F pá Resposta Ele vai tá com o fumaço do show Toca no parque é gol Hoje vai tá no comando do show Toca no parque é gol Hoje vai tá no comando do show Toca no parque é gol Toca no parque é gol Vai E o que? Fumando um quilo de back quase Eu já passei da fase Ela quer ficar em transe Pensamento tá distante Essa jogada na estante Fazendo fumaça enquanto ela joga A bunda tipo minha puta Ela comemora quando eu conto forte Ela me ignora quando eu tô sem malate E o fumo que eu me ganho na pista Tudo é merda, tira É fugado, tira Ela sabe que eu sou lado atiradente Hoje os moleque é pra frente Pra mim que torpecente Mas hoje eu só quero paz Comprei casa pros meus pais É isso que importa pra mim Confesso nem sempre foi assim Eu peço a Deus que nunca me abandone Sou sujeito homem Nunca vou desistir do meu pó Eu peço que me olhe e me proteja Seja o que for E por favor Toca no parque é gol Hoje nós tá no comando do show Toca no parque é gol Hoje nós tá no comando do show Toca no parque é gol Hoje nós tá no comando do show Toca no parque é gol Oh, 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 não me dava nada e hoje quer colar Acabei de copar uma casa no Guarujá Ela quer colar, andar no meu jacuar E o meu sorriso vale mais que 20k E o meu esquecido aqui acho que eu não tenho importar Jogado caro, menor favelado Em cima do palco nós tem o que falar Girei o meu mundo, faz o T A tropa do bruxo, a tropa do bruxo Toca no pai que é gol, hoje andar no Guarujá Vai Fejuca, vai Fejuca Calma aí, gente, vai Eu mato e moro por ela Mato e moro por ela Vai, Deus desacreditou Ai, cara, gente Olha o vídeo, vai no vídeo, vai no vídeo agora, vai Ei, 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 ei Sempre apaixonado em pipa Montei uma mansão no meio da favela Eu mato e moro por ela Eu mato e moro por ela Sempre apaixonado em pipa Montei uma mansão no meio da favela Eu mato e moro por ela Eu mato e moro por ela Pra aqueles que desacreditou Hoje a vitória cantou Hoje a vitória cantou Hoje a vitória chegou Hoje a vitória chegou Hoje a vitória chegou Hoje a vitória chegou Toca no pai que é gol Hoje nós tá no comando do show Toca no pai que é gol Hoje nós tá no comando do show Vai meter mesmo, pai? Caralho, já daí. Propa do bruxo. Estourado, moleque. Vai lá na casa do bruxo. Já é, pai. Já mandou um fuzil pra ele. É a responsa, hein, rapaziada. O que é a responsa? E o recarregou mesmo ali, mostra o caralho também. Eu sei o que é muito, hein. O celular de tiradentes do moleque é pra frente. É, mano. Chama, então é isso, galera. Quer vender a letra, quer vender a passar a voz. Tropa do bruxo.